E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago pra vocês, pessoal, um vídeo que eu tava querendo trazer há muito tempo aqui no canal, beleza? Um vídeo muito aguardado, tanto por mim e eu espero que por vocês também, beleza? Eu espero que vocês curtem, hoje o vídeo tá top, não esquece de deixar o like aí pra poder ajudar na avaliação do vídeo, comenta aí abaixo também, tá? E vamos lá, vou dizer pra vocês o que se trata o vídeo de hoje. Top 10 jogadores de Resident Evil 4. Antes de eu começar a falar, galera, sobre o meu top 10, eu queria deixar uma coisa enfatizada aqui no começo, uma coisa bem chata que aconteceu no último vídeo. Galera falando um bolão pra mim nos comentários, ah, faltou gente, faltou esse, faltou aquele, você deveria ter colocado aquele. Gente, vocês têm que entender que opinião é opinião, beleza? Opinião é opinião, aquele é meu top 3, entendeu? E não é só porque você falou, ah, tá faltando esse cara, tá faltando esse, eu tenho que colocar. Não, eu não vou colocar, tá? Então esse é meu top 10, respeitem a minha opinião, tá? Que eu vou respeitar a de vocês também. Caso eu não esteja no seu top 10, se você quiser colocar aí no seu comentário, o seu top 10 jogadores de Resident Evil 4 e eu não tiver nele, Mano, eu não vou te crucificar, te xingar nem nada, só respeitem a minha opinião. Porque foi bem ridículo alguns comentários de algumas pessoas próprias que me acompanham. Ah, faltou isso e aquilo, faltou isso e aquilo, não sei o que. Ah, não sei o que. Teve cara que até me xingou que eu tive que banir. Então se você for tóxico no chat, galera, entendeu? E não saber do que o vídeo se trata, eu vou acabar banindo você, beleza? Seja das lives ou seja de comentar nos vídeos. Então respeita, essa é a minha opinião, se não tem nenhum jogador aqui que você estava pensando que ia ter, é minha opinião, esse é meu top 10 e é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, porque ficou uma confusão bem chata nos comentários, vocês têm que entender que isso é opinião, beleza? É opinião e ponto final, tá? Mas vamos lá, só passando aqui no comecinho pra falar pra vocês, se vocês puderem, deixa seu top 10 aí nos comentários, tá, Mano? Vou dar coração nos comentários aí da galera. Pode deixar aí o seu top 10, se eu não tiver nele, não tem problema, pessoal. Só tô aqui pra criar conteúdo e ter entretenimento, beleza? Então espero que vocês entendam, opa, aí o que o vídeo se trata, fechou? Então deixa um like aí pra ajudar na avaliação, compartilha o vídeo também, Mano, e deixa o comentário aí abaixo. E eu vou deixar aí meu top 10 passando pra vocês, essa foi só uma introdução. Em breve vou trazer mais um projeto pra vocês aí, que eu possa falar no vídeo mais vezes, é que eu tô me acostumando a gravar esse tipo de vídeo, beleza, pessoal? Então espero que vocês curtam realmente esse estilo de vídeo, e deixa a avaliação aí, redes sociais passando na tela, live todos os dias aqui também. Participa do nosso sorteio do PS4 aí através das lives, e tamo junto, beleza? Não esquece, é nóis, um abraço. Se inscreve no canal se você veio de repente aí, e tá curtindo, caiu nesse vídeo do nada. Então é isso aí, um forte abraço pra vocês, pessoal, espero que vocês curtam o vídeo, e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos, cadê os ganado? Ok, era gold aqui, até que não foi tão ruim. Eu perdi 5, mas tipo... Nessa minha run aqui eu fiz tudo muito, velho. Então chegando até lá, eu tenho que chegar lá até pelo menos uns 20 segundinhos, peraí, peraí, peraí. Essa parte é totalmente pelo som, tá? Assim que você tá com a incendiária, você tem que ouvir o bitore, se ele vai já levantar insta ou se ele vai ficar um tempinho no chão. Se ele fica um tempinho no chão, você pode pegar erva. Se ele já levanta insta, você não pega erva, porque vai dar merda. Nani? 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 O que é isso? Eu vejo todos os tempos agora O que é isso? I'm okay I'm sad I'm sad I'm sad I'm sad Oh, come on. Okay, that was really bad, but he only did one dive. Oh, come on. 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 Oh, come on.